A primeira participação vem do Rio de Janeiro, da Rádio Tupi, com Jade Mota. Alô, Jade, bom dia. Alô, Luciana Seixas, bom dia. Bom dia, secretária Tatiana Lacerda, prazeres. Bom dia. A minha primeira pergunta é a seguinte, eu queria saber a respeito dessas políticas, na verdade, para estimular a venda para o comércio externo, a venda do Brasil para o comércio exterior. Bom, Jade, o governo federal tem implementado uma série de políticas com vistas a ampliar as exportações brasileiras. As exportações tiveram um excelente ano em 2011, no entanto, seguimos empenhados em ampliar justamente as nossas vendas para o mercado externo. Recentemente, nós lançamos o Reintegra, que é justamente um regime que visa desonerar as exportações, restitui para o exportador brasileiro 3% do percentual exportado, 3% do valor exportado, e estamos trabalhando em outras medidas que vão justamente ao encontro desse objetivo de ampliação das exportações brasileiras. Alguma outra pergunta, Jade? Alguma outra pergunta, Jade? Sim, Luciana, por favor. A respeito do número de... o valor acumulado, né, com relação ao período de janeiro a dezembro de 2011 e 2010, houve uma diferença muito grande? E o que isso representa para a economia do país? Bom, Jade, essa questão é muito importante, o aumento das vendas do Brasil para o exterior contribui de uma maneira significativa para as contas externas do Brasil. O Brasil acumulou um saldo comercial importante no ano de 2011, cerca de 30 bilhões de dólares, um saldo quase 50% maior do que o acumulado em 2010. Isso representa para o país uma garantia contra a crise externa, representa para o Brasil uma contribuição para as suas contas externas, enfim, é algo, um resultado realmente muito expressivo que justamente permite que o Brasil lide de uma maneira melhor com situações adversas no mercado internacional.